Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, que é o vídeo, galera? Estamos hoje mais um dia no SESBONET. Pessoal, vamos abrir hoje algumas caixinhas levando a vocês. Cupom C4 ativo. Cara, estamos com R$804. Vamos começar hoje aqui abrindo East Game. Vamos já meter 5 East Game de começo. Bora lá. O objetivo é fazer pelo menos uns R$1.000 aqui e tentar. Ou pelo menos não perder abaixo do bônus, tá ligado? Mas o objetivo é tentar sair naquele Profit monstruoso aí. Vamos ver. Começamos. 87 Profit. Beleza? Cara, vamos abrir Saulo, velho. Nossa, velho. Vou... Não, 5 Saulo. Mas não vou meter tão louco, não. Foi louco porque é 5, né? 250, mas... Podia ser mais louco. Bora. Nossa. 5 e 7, 5 e 7, 5 e 7. Eita, pega. Contrato, mano. 73. Trezentinho, vai. Trezentinho. Não dá. Nossa, prejuízo. Nossa, perdemos 250. É. Cara, é isso que não pode acontecer. Essas arriscadas dá ruim, velho. Começamos, perdemos... Mano, perdemos o bônus ali praticamente. 250 ali de... 800 que a gente começou, a gente praticamente perdeu o bônus, cara. E o bônus não é bom perder. Cento e seis... Mano, mais dez. Mais dez pela coca. P90, dead by the kit. 103 não foi profit. Perdi exatamente 40% que foi do bônus. BRD, 10 BRD. Bora lá. Bora. Não, 112. 174. Beleza, deu uma recuperada. Vamos ver o seguinte. 1,37. Modo rápido de USP aqui. Quase. Cara. 5,4,2. 5,4,2. 5,4,2. 5,4,2. Tá. Vamos fazer a conta. C4. 5,4,2. 7,50. 600. 800. 4. 5,6. 5,6. 5,7. 5,7. Mais ou menos o que a gente tinha que ter pra gente ter o começou. Cara, a gente tá no prejuízo? Estamos. De quanto? Tá. 30 dólares. Cara, se fosse pelo brinde, não seria prejuízo de aprofite, tá ligado? E caso aqui, vale um pouquinho mais fora do site. Mas vamos ver o seguinte, então. Vamos tentar o seguinte. Vamos tentar transformar aqui. Chegar aqui pelo menos ao bônus. Pelo menos ao profit sem o bônus. Então, beleza. Já conseguimos. Mais uma que a gente ganhar, já vai. Se a gente ganhar mais uma sem perder, a gente já vai. Vamos ver. Ó, já veio. Já veio. É nosso. É nosso, cara. É nosso. 592. Basicamente isso, pessoal. Não conseguimos o profit em cima do bônus. Conseguimos o profit abaixo do bônus. Tirando o bônus. Mas a gente vai chegar aí, cara. O objetivo agora é multiplicar dinheiro aqui no site. Então é isso, guys. Esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Fui. Falei, pessoal. Beleza. Pessoal, seguinte. Como avisei pra vocês. Estamos nesse ano também aqui os sorteios aqui no Discord. Temos sorteios de apoiadores. Sorteios de totalmente gratuito. Sorteios de vídeos aqui no CSGONET. Aqui no Discord. Quem não entrou no Discord, entra aí, velho. Vai ter bastante sorteio. Vai ter muitos aqui. Em breve a gente volta a fazer umas lives aí. E também vai ter sorteios de live. Cara, é o seguinte. Temos aqui sorteio de vídeos. Iniciei um hoje. São 5 ganhadores de 1 dólar. Beleza. Tem 4 de duração. Toda semana tem aí. Totalmente de graça. Tem semana que é 5 dólar. Tem semana que é 10. Já teve semana que foi 20 dólar. Então, toda semana tem vários aí. Depende da quantidade de vídeo que eu vou postar na semana. Tem semana que vai ter muito mais vídeo. Que vai ter 20 dólar. 50 dólar aqui. Entendeu? E seguinte, manos. Tem também o... Pra quem é depositante do CSGONET. Se você que usou o código C4 aí. E quer participar. Beleza? Todo mês muda. Todo mês... A cada 3, 4 meses muda o código. E muda também aqui. Quem usou o código C4 e quiser participar dessa sala aqui. Praticamente, eu vou tentar fazer um sorteio diário aqui. E um semanal. Vai ter esse diário e um semanal. Hoje eu vou iniciar o semanal aqui com vocês. Vai ter o diário também. Vou criar aqui agora. Beleza? É... É só pedir o cargo de apoiador. Quem não tiver. Mas quem ele postou. Tem lá. Só vem aqui no Discord. Vai no chat. Ele pede. Vou dar um GCreate aqui. E o sorteio. Esse sorteio aqui vai durar... O semanal vai durar 7 dias. Vou colocar... 7 dias não. Vamos colocar 5 dias, vai. Vamos colocar aqui 104 horas. Vai. 104 horas. Um pouco menos. 104 horas vai durar o sorteio. Que é dividido em dias aí, né? Vai ser... Um ganhador... De 10 dólares. Gift Card. Isso mesmo. 10 dolinhos de Gift Card. É... CSGONET. Gift Card. With C4 C4. Então, cara. É isso. Iniciado o primeiro sorteio aí. Beleza? E vou iniciar um pra hoje. Pra hoje. 24 horas aí. Barra GCreate. Iniciar um aqui pra hoje. Opa. Deu erro. Calma aí. Barra GCreate. Iniciar um pra hoje. 24 horas de doação. De duração. Número of winners. Cara, vamos colocar aqui como número de ganhadores. Hoje vai ser 2 ganhadores. O prazo vai ser de 1 dólar. Hoje vai ser menorzinho. Vamos colocar aqui. E 1 dólar CSGONET. Amanhã eu coloco o melhor. Vou colocar... Começar as quinto. Estou tocando o inventário aí. Então, basicamente isso, cara. Sorteio de apoiadores aí. Também está ativo. Então, vamos ter bastante sorteios aí. Tem então 1, 2, 3 sorteios ativos. Vai ter outros sorteios também. Vai ter doação, cara. Eu tô com... Eu... 2 mil adesivos no inventário pra doar pra vocês. Igual quem tá ligado. Na TV, tá ligado? Eu sempre faço doação de adesivos. Não tive tempo ainda. Essa semana vai iniciar a doação aí. E vai ser pelo Discord, beleza? Então, se você quer ganhar 10, 20, 50, 100 adesivos aí, cara. É aquilo. Eu rodo uma roletinha e na roletinha decide quantos você ganha. E você pode ganhar de 10 adesivos aí até 50 adesivos. E tem adesivo holográfico. Tem adesivo brilhante no meio. Tem vários tipos de adesivo aí que eu fui abrindo. Fui guardando em cápsula aí, beleza? Então, é isso, pessoal. Bora pro vídeo.